Então o que é que o Roberto Leal, em Portugal, com 9, 10, 11, 11 anos, o que é que ele fazia? Fugia para aquelas aldeias mais próximas e em cima de um carro de bois estava ele a cantar. Pronto, a sua vida era precária como tantos portugueses e pronto, e os pais em cinco tranches começaram por emigrar para o Brasil e foram separando os irmãos de um lado e juntando-se no outro. Isso faz-me lembrar aqueles pintainhos que se tiram à galinha e que se mudam aos primeiros pintainhos e depois os outros ficam para trás e depois a mãe anda a tentar de um lado para o outro. Pronto, aqui era um bocado mais difícil porque os pintainhos afogavam-se porque tinha que se percorrer muito o mar, assim como o Roberto Leal percorreu. A história dele é maravilhosa, é um conto de fadas, é um conto de espírito de sacrifício também, porque assim, dez irmãos metidos em duas assoalhadas muito pequeninas e depois ele vir a ser um homem com 17 milhões de discos vendidos, reconhecido em todo o mundo, não é coisa para todos. Nós, Portugal, um país tão pequenino, não podemos desprezar, nem devemos desprezar estas figuras e que como ele, como ele, enalteceu e continua a enaltecer Portugal. Para mim, para mim, na minha perspectiva de ver a vida, ele não é mais nem menos de que os imigrantes que foram lá para fora e que trabalharam. Só que ele serve, ele serve de bandeira, de bandeira, ao que foi a imigração, ao que foi imigrar deste Portugal, numa altura em que as doenças até eram muito grandes, andava a tuberculose. Assim, os meus avós me contavam, andava a tuberculose, porque eu também tive familiares que foram para o Brasil e que morreram lá de tuberculose, porque o Brasil é muito quente e bebia-se lá muita cerveja e pronto, ainda hoje com certeza se bebe, mas morriam muito lá com doenças pulmonares, com a tuberculose, portanto morria muita gente. Eu tive descendentes da minha família, uns quatro ou cinco que morreram por lá. Portanto, o Roberto Leal emigrou porque, ao fim e ao cabo, eu estou convencido que se não fosse a necessidade, ele não emigrava, porque ele conta até, e é bastante interessante esta história, em que o foram levar a Lisboa para ele embarcar no navio, naqueles navios antigos a vapor. E o interessante é que quem o foi levar a Lisboa nunca tinha visto o mar e nunca tinha visto Lisboa, assim como o Roberto Leal também nunca tinha visto. E, portanto, aquele vapor, aqueles navios a vapor, eram autênticos prédios a flutuar-me. E, portanto, ele conta que levou 13 dias a chegar ao Brasil e que foi, portanto, abaixo do nível da água, portanto, dentro do barco, nas escotilhas, portanto, misturado com a bagagem, porque não tinham sequer dinheiro para pagar um bilhete de primeira ou de segunda classe. Portanto, ali era a terceira classe e foi ali que, realmente, ele partiu para o Brasil. Como eu ia dizer, e antes de embarcar para o barco, ele chegou a dizer às pessoas, aos amigos da aldeia dele, que quase todos foram despedidos dele a Lisboa, que ele chegou a chorar e a dizer para eles, vocês nunca gritem o meu nome, porque senão eu não aguento e volto para trás. Portanto, deixem-me ir, que eu tenho que ir, que eu tenho que ir. Portanto, era tal, era tal um pouco a vontade que ele tinha de deixar o seu Portugal mesmo passando mal, mesmo comendo as malapas da tia Anitta, como ele tanto canta. Mas ainda bem, olha, eu digo que ainda bem que ele foi para o Brasil, porque temos aqui uma linda história para contar, uma história maravilhosa, uma história que eu vou aprofundar cada vez mais e, como já vos prometi, em capítulos eu vou contar esta história toda até aos momentos atuais. Fica na retina o seguinte, 17 milhões de discos vendidos e CDs, 350 músicas cantadas e gravadas, mais de 500 troféus entregues em Toronto, no Canadá, na Argentina, na Itália, na França, na Venezuela e no Brasil e em Portugal. Portanto, fica este momento já mais ou menos para adoçarmos a mente com o que vem aí, porque vem aí uma história maravilhosa para ser contada, que vai desde o riso às lágrimas, porque não é fácil viver uma vida longe do seu país, que ele, como o exemplo de um grande português, tanto ama, tanto adora, basta-se dizer que ele até atualmente atua com um sapato vermelho e um sapato verde e todas as dançarinas que dançam com ele, dançam com vestido verde e vestido vermelho. E é sempre Portugal, é sempre as aldeias de Portugal, é sempre a falar nos portugueses, é sempre a alegrar os imigrantes soldosos de Portugal, que muitos nunca mais regressarão a Portugal e ele leva lá o cheirinho das nossas canções, as vestimentas tradicionais da nossa terra e da nossa pequenina, mas grande nação. Eu prometo que vou contar tudo, tim-tim por tim-tim, e que está aqui uma linda história para ser recriada e ser ouvida por vocês e vocês vão ficar a conhecer melhor, mas muito melhor, vão começar a conhecer lealmente quem é Roberto Leal. Adeusinho, até para a próxima. A todos os portugueses e a todos que ouvirem este DVD, este vídeo, se gostarem, cliquem, cliquem no gosto, aí por baixo do vídeo, para depois receberem notificações, pronto, e eu prometo que é de ser variado nas minhas conversas, que não vou amassá-los muito, vou ter umas conversas como a quem tenho as conversas com um familiar ou com um amigo, e pronto, e passo a ser um amigo, desde que vocês queiram, dentro de vossa casa, dando-vos alguns conselhos, porque sou uma pessoa que tenho algum conhecimento, tenho algum conhecimento bastante variado, não sou parcialista, seja do que for, respeito toda a gente, todos os gostos e todas as atitudes, desde que sejam atitudes que sejam de respeitar, porque nós somos todos parecidos, mas somos todos diferentes, somos todos iguais, todos diferentes, pronto. E, portanto, é assim, peço que realmente, se quiserem me ouvir, que me deixem entrar na vossa casa, porque vos vou dar conselhos, tanto de saúde, como de filosofia, como de artesanato, como pintura, porque eu sou, atualmente sou um escultor e pintor em pedra de relevo, adoro a arte, adoro a boa música, adoro uma boa história, e acho que não poderia começar da melhor maneira com esta linda história, que é esta história que começa Leal a falar verdade, porque vão-se a perceber que Roberto Leal é a verdade. Um abraço e um beijo no vosso coração, um abraço, nos que gostarem de um abraço, e curtam este vídeo, porque eu vou adorar comunicar com vocês. Adeus e até sempre.